Aleluia, não deixe ninguém te enganar, não deixe as situações ou as ofertas do mundo fazer você abrir mão dos projetos seguros de Deus para a tua vida, dar essa bênção. Deus sabe que você precisa, Deus sabe que eu preciso, mas antes da minha necessidade vem a obediência a Deus, vem a fidelidade do homem para com Deus, mais importante do que o meu milagre e o teu milagre, aquilo que você almeja é a presença de Deus, é estar dentro do centro da vontade de Deus, e às vezes fica difícil de entendermos, nós vamos nos encontrar nas Escrituras, eu vou lhe dar alguns exemplos aqui, de pessoas que começaram bem e desistiram, começaram a caminhar bem, mas pararam. A Bíblia apóstolo Paulo, segundo Timóteo capítulo 4, verso 9, verso 10, verso 11, a Bíblia nos fala que Demas, ele andava com o apóstolo Paulo, ele caminhava com ele, ele viu milagres acontecer, mas Paulo diz que Demas amou o presente século, Demas foi encantado com as coisas do mundo, Demas abandonou o apóstolo Paulo e abandonou a fé, ele desistiu, ele parou na caminhada cristã, e eu aprendo aqui com Demas e com outros personagens aqui, exemplos nas Escrituras, que eu preciso guardar o meu coração, que eu preciso andar determinado para aquele que me salvou, eu preciso caminhar em rumo ao Gógota, negando a mim mesmo e fazendo a vontade dessa palavra no meu coração nessa noite, e o Senhor dizendo, diga a minha igreja, guarda o teu coração, ou seja, guarda os teus pensamentos, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, continue se esforçando, caminhando, porque a salvação vem com o Senhor Jesus, a situação não é fácil, as abrições nós teremos, as situações adversas vão acontecer, mas aquele que conhece o seu Salvador, ele não recua, ele não olha para trás, ele não retrocede, ele sabe que só há salvação e refrigério no Senhor. Amém.